Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e estamos em reta final de Série B. E nessa reta final, o Sport deu uma oscilada gigantesca. Hoje, o que todo mundo falava assim, o Sport pode não ser campeão, mas o acesso está garantido. Hoje, muita gente fala que o acesso também está em risco. E de fato ele está, porque se a gente olha para a tabela, a gente vê que a diferença do Sport para o primeiro fora de G4 é mínima, mínima mesmo. Então, de fato, está arriscado, não tem nada garantido. Eu acho que a gente pode colocar o Vitória ali como um postulante a ter um acesso garantido, mas em duas rodadas tudo pode mudar, porque está tudo embolado. E todo mundo queria ouvir o presidente do Sport, Yuri Romão, falando sobre esse momento, o que é que a diretoria está fazendo e o que é que ela pode fazer para ajudar o time nessa reta final. Paga em dia, mas será que é só isso que é para ser feito? Será que tem outra coisa que pode ser feito? O presidente do Sport falou com o Esportes Diário de Pernambuco, o Esportes DP, que é o site do Diário de Pernambuco. Eu vou repercutir para vocês aqui essa entrevista e vou dar a minha opinião, porque assim, eu gosto do Yuri Romão, acho que é um cara que faz um trabalho muito bom no esporte administrativamente, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que manter o que a gente fala. Essa é a minha visão, quando é para criticar a gente critica, quando é para elogiar a gente elogia e eu vou fazer uma pequena crítica aqui ao presidente do esporte, Yuri Romão. Vou explicar tudo para você nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que a gente está trazendo conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Lula, então dá essa moral para a gente, te escreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você, meu querido, quiser fazer tuas apostas esportivas nesse final de semana, esse final de semana tem jogo para caramba da Série B, tem eliminatórias da Copa do Mundo, tem eliminatórias aí da Europa também. Tem um monte de jogo que você pode fazer na Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, uma gama gigantesca de esportes que você pode apostar vôlei, basquete, futebol, futebol americano, hóquei, tem tudo disponível. Então não perde tempo, o link está na descrição para você clicar, conhece a plataforma, se é maior de 18 anos, tem que ser maior de 18 anos, tá? Conheça a plataforma e coloca R$15,00 para você começar a fazer uns testes e apostas. Quando você ganhar, volta aqui nos comentários e me fala se não deu certo para você. Vai agora e faz as suas apostas na Pixbet. Olá, meu querido, sem perder muito tempo, vamos direto para a entrevista que o presidente do esporte, ele deu ao diário de Pernambuco. A matéria fala o seguinte, o presidente do esporte prega a união na reta final e diz que acesso tem valor de título na Série B. Primeiro assim, a gente precisa entender os contextos das coisas, tá? Tem valor de título? Tem. Conseguiu acesso para a Série A e o título de Série B é o mesmo peso, quase. Só que existe uma diferença hoje financeira muito atrativa para o esporte e também existe a questão de promessa do que foi prometido para o time do esporte. Eu vou explicar mais para frente. E o Romão destaca que é hora de focar no retorno à elite do futebol. As vagas de acesso da elite do futebol brasileira estão completamente indefinidas. Faltando sete rodadas para o fim de cada ponto é valioso. Segundo o Departamento Matemático da Universidade Federal de Minas, o Leão da Ilha tem cerca de 53% de chance de volta para a Série A. Lembrando que essa porcentagem aqui já foi bem maior, já foi bem maior, ou seja, já dá aquele risco, né? Pensando no título, os números diminuem para 8% de probabilidade. Em entrevista ao presidente do esporte, Júlio Romão, declara que tudo está sendo feito para melhorar o desempenho, para melhor desempenho na competição. Fala o seguinte, agora é o que o Júlio Romão está fazendo ali para garantir esse acesso. Obviamente, precisamos ter atitude, precisamos dar aquele 120% para poder chegar ao título ou quem sabe no acesso também tem o mesmo valor. Ou seja, ele falou que o título e o acesso tem o mesmo valor. A gente quer estar no ano que vem na elite do futebol brasileiro. Estamos buscando de tudo. Nós estamos fazendo de tudo, dando as condições necessárias. Diz o presidente do esporte, Júlio Romão, a Rádio Clube. Ele fala o seguinte, abre aspas para ele. Presidente não faz estimativa. Presidente precisa ajudar, estar junto com o elenco, junto da comissão técnica, junto com a diretoria, fazendo o que há de melhor. Eu só quero dar uma pausa aqui, porque ele ainda fala algumas coisas, mas vamos lá. Presidente do esporte, o senhor falou que queria montar um time, que montaria um time para ser campeão da Série B. Então assim, o senhor já deu uma estimativa, o senhor já fez uma promessa, que foi o título da Série B. Vamos buscar tanto que tem até uma entrevista, cara, que eu não lembro se foi na apresentação do Anderson, acho que não, mas foi na pós-apresentação do Anderson, que ele até falou, quando eu conversei com o Anderson, o Anderson falou, não, vamos buscar o acesso para a Série A. Ele falou, não, eu não quero só o acesso para a Série A, eu quero ser campeão da Série B. Então assim, foi uma promessa, presidente, foi uma promessa de buscar esse título da Série B. Então assim, o senhor já fez uma estimativa. Esse é o ponto, né? Ele fala o seguinte, ó, provendo ao grupo tudo aquilo que é necessário para que seja campeão. Se não puder ser campeão, pelo menos o acesso. Esse é o meu a dor de cabeça. Ele fala umas coisas aqui, mas assim, eu vou falar, mas esse pelo menos é que me dá uma dor de cabeça, irmão. Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte, se você mira o título, você pode até não conquistar o título, você chega no acesso. Se você mira o acesso, você pode não chegar no acesso e você pode ficar ali quarto, quinto, sexto, sétimo. Então assim, quanto mais você mira, mais você alcança. Quanto menos você mira, menos você alcança. Então assim, esse pelo menos, eu tenho uma raiva, inclusive eu quero escrever um livro no futuro, porque é a teoria do pelo menos, né, que pra mim é a teoria mais falida do mundo, tá? Isso é uma opinião minha. Aí ele fala o seguinte, ó. Apesar do Manatário considerar rotineiro a queda de rendimento no segundo semestre, em virtude de desgaste com a temporada... Desculpa. Para Yuri Romão, todos têm que unir forças visando a volta da elite do futebol nacional. O que a gente precisa é fazer, é atitude, aí eu concordo. Isso a gente tem cobrado dos atletas, cobrado da comissão técnica. A gente começou muito bem o primeiro semestre, mas houve uma situação natural. Se você for olhar, a gente teve o cuidado de olhar as temporadas passadas. Normalmente, nos últimos meses, a nossa equipe sempre oscila. Talvez em função até do primeiro semestre puxado, muito puxado, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Enfim, agora é juntar todas as forças até o final. Nós temos aí sete partidas pela frente. É juntar todas as forças para que a gente possa conseguir o tão sonhado objetivo de participar da elite do futebol brasileiro em 2024. Fundamentalmente, o ponto de corte aumentou, porque o campeonato embolou, né? Eu não concordo com o que se diz da Série B mais fácil de ser conquistada. Haja vista que hoje, se a gente olhar a tabela, temos oito equipes que podem ser campeãs. E aí, cara, isso aí foi a entrevista do Iono Romão ao Diário de Pernambuco. Eu concordo em algumas coisas e discordo de outras aqui, sabe? Como eu falei pra vocês. Eu acho que tem que mirar o título, porque se você mira o título, você vai brigar. Até a última rodada pelo título, você esquece o acesso, porque o acesso já é coisa natural. Se você vai nesse pelo menos conseguir o acesso, pra mim já não é um discurso e uma meta coerente pro que é o esporte. Concordo com ele também que é uma Série B muito mais difícil, é uma Série B muito mais equilibrada. E a oscilação do esporte no final da temporada eu não vejo como natural, também discordo. Eu acho que a oscilação se deu pelo fato da falta de reposições de peça à altura. Perdeu o Cariucho, não teve uma reposição à altura. Perdeu o Luciano Juba, não teve uma reposição à altura. E esse lado esquerdo era a principal arma do esporte na temporada. A partir do momento que o esporte perde esse lado esquerdo, ele começa a perder performance. Então, de fato, esse é o problema. Você perdeu o Cariucho, trouxe o Natan que nem jogou. Você perdeu o Juba, você trouxe o Peglo que joga e é mesmo que não tá jogando. Então, de fato, existem vários problemas no esporte pra ele corrigir, mas eu acho que não é uma coisa natural não, presidente. Eu acho que, de fato, foi um erro de planejamento também a falta de reposição de peças à altura. Mas eu quero ver a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários sobre isso. E, é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.